Ai mulher, só couro hein, só couro pagoçosa, esse é meu mano de GRK, mais é voltado que eu Pai novinha vem quicando, vem por cima representa Pai novinha vem quicando, vem por cima representa Enquanto este piroca, você tá na picaceta Enquanto este piroca, você tá na picaceta Pra sentar tu vai ter que sofrer, pra sentar tu vai ter que sofrer Minha piroca já tá dura pra você subir e descer Pra sentar tu vai ter que sofrer, pra sentar tu vai ter que sofrer Minha piroca já tá dura pra você subir e descer Não vem jogando a noite inteira, então vai parar de graça Vai, senta, relaxa no meu copo, senta, passa 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 Ela senta, ela trava, ela impina, ela joga Então vai novinha, mexe, soca, soca na piroca Então vai novinha, desce, soca, soca na piroca Vem mulher pro pane e funk, vai jogar da melhor forma Se tem baile hoje tá meca, no pequim do roça-roça Mas mulher joga de quarto, então vem parar de graça Vai, senta, relaxa no meu copo, senta, passa 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 Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado